E aí povo, boa tarde Uh, calorão, credo Tô aqui em Goiana Passei aqui pra poder Fazer umas Compras, né, abastecer a gaveta Tô comprado aqui, ó Pra um balde também Pra uma garrafa, um fartinho de água Com gás, se eu gosto Ah, eu não ia nem almoçar, não Tinha comprado dois Como é que chama, que trem Barra de cereal Mas eu tive que ir agora no escritório Da Copercarga pegar um cartão Também tem que comprar uma marmita também Correr lá pra poder marcar a vez Que hoje é sexta-feira O destino que vai ligar aí vai ser Dormentes No Pernambuco, ali divisa com Quais as divisas já com Piauí, né Aliás, com Piauí não, moço Já é no Pernambuco mesmo Tô ficando doido aqui Aí nós vamos Ali carregar, né, ver se carrega hoje Pro dia 17 Sábado 18, 19, 20 Tá agendado pro dia 20, segunda-feira E lá ele fica perto do Trindade, né, pra mim Pro gesso Beleza? É isso aí Não tem pra onde quer, vai pra onde tem Falhou? Bora que vai Só pra poder Explicar aqui, né, tem muita gente que não conhece Eu tô em Goiânia Goiânia Pernambuco Tava em João Pessoa Descendo o sentido Recife Tô em Goiânia Lá 101 Porque Goiânia É Goiânia É Goiás, tá bom? É Goiânia Pernambuco E Goiânia 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 É Goiás Goiânia Pernambuco Só explicando aí pra quem não conhece Vou pegar a 101 aqui agora de novo Vamos lá carregar Tomara que carrega hoje Não carregando hoje também Carregando amanhã, tá bom? Pelo menos a gente passa o domingo aí na estrada, né? O domingo Viajando Você não sente ele muito não Mas agora parado Domingo, feriado Seja qual for, né? Mas eu acho que o sábado Ainda mais castiga a gente do que o domingo Porque quando você chega no sábado na estrada Você já sabe que você não vai arrumar nada Né? Por exemplo, chegou sábado Caramba, agora só Lá pro final do dia na segunda-feira É sempre assim Porque chegou no sábado Você não arrumou nada A programação só começa a sair na segunda Depois do almoço Aí o sábado O sábado castiga mais Porque você sabe que você vai ter que passar o domingo e a segunda Né? Agora já o domingão Não, o domingão Se você tiver com a carga já arrumada Você já sabe que acabou o dia Você já vai carregar na segunda, né? Mas é isso aí É o dia a dia na estrada Acontece De vez em quando acontece É, pessoal De uma coisa eu gostei, tá? Sempre quando eu pego uma carga Pra um lugar assim Pra carregar em lugar diferente Eu não vou mentir pra vocês Que eu fico meio apreensivo Porque Às vezes com o truque já é complicado, né? Com carreta piorou Eu já fico pensando Será que é dentro da cidade? Será que não é? Por exemplo Eu carreguei Raimundo da Fonte Paulista, né? Você começa a entrar pra dentro da cidade Paulista Porém ela fica na Na rodovia Lugar bom de ficar Estacionamento e tudo mais Eu fui carregar na Na Asa A Asa já fica pra dentro da cidade Eu até errei de rua lá Mas Deu certo Não passei muito apuro Agora eu tô indo pra IP Ó Estrada aqui, ó Saída 101 A estradinha aqui é rural Tá faltando dois quilômetros pra eu chegar Pelo que eu vi no mapa aqui É totalmente fora de cidade Eu particularmente prefiro carregar assim Em todos os sentidos Igual eu falei Não só pela questão de De Trânsito, essas coisas Mas também a questão, por exemplo Afastar da cidade, né? Até posto de combustível Quando eu Fico Eu gosto de ficar mais fora da cidade Porque quanto mais longe da cidade Menos Menos muvuca E menos risco também, né? Menos risco Eu falo em questão assim de Alguém mexendo no seu caminhão Alguma coisa, né? Do tipo Você tá dentro da cidade De madrugada ali Passa um nóia É complicado A placa aí, ó Então eu gosto mais assim, ó De ficar mais afastado Eu particularmente gosto Mas vamos chegar ali Mas acabei de chegar aqui agora Porque o meu tá encostado lá no fundo Dei entrada e já tá liberado pra entrar Aí é bom demais, aí Se o pato que fosse ruim Talvez eu ia tomar toco, né? Mas como o pato é bom demais Sempre é assim Patizão de asfalto Tudo asfaltado Tudo certinho ali, ó As vagas E até ajeitar a cozinha ali Mas não vai dar certo agora, não A gente ajeita isso aí Paseada Tá me descarregando Na verdade eu acho que tá quase acabando já, né? O telefone também tá descarregando aqui já E a gente não pode Se você encostou o caminhão na doca Você tem que ir lá Calçar o caminhão Pegar a chave e entregar pra eles E eu precisando de carregar o telefone Eu não consigo Já anoiteceu aqui Já quase seis horas da noite Daqui a pouco é Eu creio que carregando hoje Só vou no máximo ali Pegar a dois, três, dois E vou dormir por ali mesmo Tá bom? E amanhã Vamos ter amanhã Sabadão e domingão Pra rodar aí o dia todo Ih, tem tempo sobrando Tempo amanhã é o que tem Vamos que vamos Já estamos com a nota na mão, pessoal Agora é só E ali na balança Agora é só ir ali na balança Pesar, né? Tá liberado Já tá tudo certinho Acho que eu tô achando Que eu vou ficar no pátio aqui mesmo Vou perguntar o porteiro ali Se puder ficar no pátio Pernoitar Vou pernoitar por aqui mesmo Porque Tô dependendo de Eles pagarem o saldo ainda O adiantamento, quer dizer E desbloquear meu cartão E Se for pra mim dormir Eu queria dormir lá no posto Pichilau Pra mim dormir Eu queria dormir no posto Pichilau Mas pra abastecer Eu queria abastecer lá No posto de Russas Que o óleo é mais barato E se eu for Pernoitar no Pichilau Eu vou ter que pagar ali Trinta reais Pra pernoitar E mais dez pro banho Então se eu Pernoitar aqui, ó Eu tô vendo que ali tem vaga Tá vendo? Não é só aquela vaga não Ali tem mais vaga Tem banheiro ali Tem área de descanso Entendeu? Então assim Se eu pernoitar por aqui Pra mim vai ser melhor Vou conversar com Com o porteiro ali da saída E vou Ver o que ele me fala Tem o caminhão na balança ali Ele já deu ré Eu até parei mais afastado aqui, né? Parece que tá dando divergência No Tá dando divergência no peso dele Assim que liberar lá Eu vou entrar Eu tenho que passar Esse cartão aqui, ó Pra balançar e liberar Ah, liberaram ele lá, pessoal Agora vamos nós, né? Agora o cartão cai aqui no chão Pra ajudar A plaquinha tá em dente fixe A parte de vocês não vê bem Porque A noite o LED Reflete, né? Ó De longe já 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 leu Aí Aqui abre pra mim, ó Segui Aí de lá Vai pra lá Geralmente fala assim, ó Balança em operação Balança em uso Aí eu paro aqui Não preciso desligar o caminhão Não preciso descer do caminhão Ó Registrando 44,240 Peso bruto total A Quando eu entrei Deu 21 840 Então É Vai dar aí a média aí De 23 mil Quilo 22 alguma coisinha Foi o que o rapaz falou 22 alguma coisinha Eu acho que não dá nem 22, né? Vou fazer as contas aqui Mas eu acho que Eu acho que vai dar certo Fiz as contas aqui Deu 22,400 Papelzinho Saiu aqui Não pode perder, não 22,400 Tá bom Daqui pra lá É bem Vai descendo Bem disfarçado Mas vai descendo Capaz De fazer uns 2,4 De média Lembrando, né? Que Esses 22,000 Quilo aí Mais o peso Da camara fria Volta aos 27 Normal, né? Então A camara fria Pesa um pouco Mais Do que o baú Normal Mas ainda dá pra fazer Uns 2,4 De média Descendo Vamos ali Ver se deixa nós Dormir no pátio Já Já encostei aqui, né? O guarda liberou Falou que pode Vou pernoitar por aqui Já coloquei O caminhão, né? Ao contrário do sol Que o sol nasce Por trás aqui Atrás, né? E... Tô lendo o GPS aqui agora Daqui lá dá 800 É, vai dar 835 840 quilômetros Então eu tenho aí Digamos Vou arredondar, né? 850 aí Pra rodar em 2 dias Ixi Dá pra ir de boa Então mais um Mais um Um carregamento Concluído aí Com sucesso O agendamento lá É pra segunda-feira Mas eu já tô ligado Que lá funciona o seguinte Lá tem o agendamento Mas é Por exemplo Eu tenho que chegar lá E marcar a placa Porque é agendamento E é vez também Então, por exemplo Tem 5 caminhões carregados Que dá pra segunda-feira Desses 5 aí Vai descarregando Quem chegou primeiro, né? Eu vou dormir na porta lá Ficar na cara do gol Vou levantar cedo Não vou marcar bobeira Da outra vez Que eu estive lá Eu fui o sexto caminhão Descarreguei no mesmo dia Mas fiquei lá até de noite Então E o problema É que Ah, mas descarregou no mesmo dia Beleza Não Beleza Descarregou no mesmo dia Tranquilo Só que o problema É que se der um probleminha No canhoto Pra resolver depois do horário Meu amigo Se der uma quebra de peso Uma falta de caixa aí Pra resolver depois do horário É complicado Então Quanto mais cedo descarregar Melhor Mas eu vou dormir na porta lá Já conheço como é que é lá E vai dar só ouro Então um abraço aí Tudo de bom E vai dar só